O que é o Conselho Alvão? O que é o Conselho Alvão? O Conselho Alvão? O Conselho Alvão? O Conselho Alvão? O Conselho Alvão! Olá! Meu nome é Gonçalo Alvão. Eu sou João Rocha. Bem vindos ao canal Sound & Vision e ao nosso Café Concerto. Hoje para comemorarmos 25 anos de um disco e de uma banda eterna, que está aí nos Pinkers e vai estar sempre nos Pinkers da música. Eu por acaso tenho o disco, mas não o tenho aqui comigo. Portanto, vamos falar do Inutro dos Nirvana, que fez 25 anos este ano. Vamos lá ir ao resto dos discos. É uma discografia pequena, mas vale muito a pena falar nela. Mas acho que se impunha, até antes de chegarmos ao final do ano, falarmos então do Inutro pela comemoração dos 25 anos, que fez no dia 13 de Setembro. Eles vinham de um grande, grande disco que era o Nevermind. Depois passam para este Inutro que muita gente, muitos dos fãs dos Nirvana até defendem como o melhor disco da banda. A banda ainda para mais, depois tornou-se um ícone maior, porque de facto foi o último de estúdio. Eu se calhar preciso já de fazer uma coisa. Então vá. Eu preciso já de dizer o seguinte, eu não sou um grande fã dos Nirvana, mas, tal como tu, cresci, era jovem na altura em que os Nirvana quase dominaram o mundo, basicamente. E tornaram a música independente, algo quase mainstream com o Nevermind. Aliás, quando o Inutro saiu, já toda a gente estava à espera desse disco. Era uma coisa impressionante. Portanto, nós tínhamos 12, 13 anos, provavelmente, entre o Nevermind e o Inutro. Sim, o Nevermind saiu em 91. 91, portanto, lá está. E eu recordo-me que todos os meus amigos e colegas estavam tudo ansiosamente à espera do Inutro. Eu não... Eu entrei mais na questão dos Nirvana e investiguei mais os Nirvana uns anos mais tarde. Nessa altura ainda estava muito no passado, ainda estava nos Beatles e nos Queen e nos Pink Floyd e por aí fora. Estava a começar do início. E então vou já dizer de caras. Os fãs de Nirvana, é raro haver um fã de Nirvana que não diga que o Inutro é melhor que o Nevermind. Eu não acho. Eu prefiro também o Nevermind. Eu prefiro o Nevermind. E apesar de gostar dos Nirvana, gostar muito dos Nirvana, para mim também o Nevermind. Não só enquanto disco, mas até porque foi um disco que me marcou bastante. A começar na capa. Até a capa é melhor. Até a capa, certo. E vamos lá ver. Independentemente, e posso às vezes entender, já vamos falar disso porque há fãs que gostam mais do Inutro, mas independentemente disso, as pessoas que dizem que gostam mais do Inutro também dizem que o Nevermind foi um disco que marcou a história da música. Sim, esse lugar na história da música está lá. E reconhecem que, se calhar, o Inutro não teve essa marca histórica e essa força histórica que teve o Nevermind. O que teve? Veremos falar depois do Nevermind. E, de facto, o Nevermind veio revolucionar a música dos anos 90. e... Pai, tudo uma pequena banda de Seattle. E depois daí para a frente... E depois daí para a frente... Uma banda de novo global. Escoacvilhã. Não é Escoacvilhã. Era a banda preferida de quase toda a gente da nossa geração. Sim. Eu andei com o disco a rolar imenso tempo. O Nevermind. Isto é o poder da música ao seu extremo. E só com um grande disco é que isto acontecia, obviamente. E depois, olhando hoje, passado destes anos todos, nós conseguimos perceber que o Nevermind mudou a face da música naquela época, dos anos 90. Mas olhando hoje para trás, percebemos que o Nevermind mudou a história da música. Nessa altura nós não conseguimos perceber a importância que esse disco iria ter no futuro. Percebíamos que quase toda a gente o tinha. Percebíamos que quase toda a gente o tinha. Percebíamos que mudou naquilo, naquela altura. E quem não tinha tinha uma cassete gravada com o disco. Sem dúvida. Sem dúvida. É um impacto enorme para mim. Eu vou... Portanto, já havia muita gente que seguia bandas. Por exemplo, no caso do Esparlegem. Eu não sou, por exemplo, um mega fã do Esparlegem. Na altura havia muita gente que já andava com os discos do Esparlegem. E eu, por acaso, não acompanhei tanto esse caminho que muitos amigos nossos acabaram por acompanhar em relação ao Esparlegem. Que a mim me aconteceu depois com os Nirvana. Com os Nirvana. E que, de facto, aqui sim arrebatou-me e andei. Este disco rolou de formas infinitas, quase até a gastar. Porque marcou-me bastante. Mas eu também percebo que há esta questão. Eu não estou propriamente a dizer que o Inutro não seja um bom disco. Acho que é um excelente disco, sem dúvida. Agora, não é o Nevermind. E não é o Nevermind, não estou a falar só por ser um disco diferente. Porque, de facto, é um disco diferente. Assumidamente, a banda tentou fazer um disco diferente. Mas eu acho que... Eu considero que o Nevermind tem mais grandes canções. É mais por aí. É nesse sentido. É uma coleção de canções melhores. Embora o Inutro também esteja repleto de pérolas. Não é todo do mesmo nível como o Nevermind consegue ter. É mais nesse sentido que eu faço a destrinça. Mas vamos esquecer o Nevermind. No dia deste, logo falamos dele. Vamos para o Inutro. Não. E só dar aqui mais um lá-miré. A nível... Para percebermos também o caminho que se estava a levar. E o porquê depois também de algumas decisões no Inutro. Por exemplo, também as mudanças que existiram desde o primeiro disco para o Nevermind também foram algumas. Que depois veio marcar o Inutro. Portanto, estamos a falar que a banda mudou na altura da baterista. Foi quando entrou o Dave Grohl. Depois também houve a questão da passagem da editora. Onde eles de facto saíram da SUPOP e passaram para a DGC. Portanto, numa perspectiva de facto de ter um crescimento e ter uma visibilidade maior. Que era uma editora que estava mais ou menos a aparecer. Mas com uma força grande. Que ia ser a maior editora do mundo. É verdade. Não nos podemos esquecer disso. E que depois, apesar do lançamento do disco, eles terem até uma perspectiva interessante a nível de vendas. Isto ainda no Nevermind. Longe deles pensarem que de facto o impacto que iria ter e o volume de vendas que iria ter. E a importância da EX que vai para o que também abre as portas ao grunge. Apresentou grandes homórias. Até bandas que já existiam antes, mas que nunca tinham saído muito da... Ou do mercado americano. Ou de parte só do nicho do mercado americano. E que de repente se tornaram bandas globais. E como aumentavam o leia dos Nirvana. E bandas com importância sem dúvida. Agora, tu estavas a falar dos Pearl Jam. Eu também nunca fui grande fã dos Pearl Jam. Longe disso. Dos Nirvana nunca fui um grande apreciador. Mas é daquelas bandas que eu sempre gostei e respeito muito. Os Nirvana são bons. Podem ser exatamente o meu género de música, mas é uma banda que é indiscutivelmente muito boa. E basta ouvir os teus três discos. Eu, primeiro, confesso que acho um pouco mais difícil e mais agressivo. O Inutro também é bastante agressivo. Mas, apesar de tudo, ainda tem lá uns resquícios do Nevermind, vá. Mas é uma banda que eu acho que levou as outras todas à boleia. Portanto, temos de ser claros. Eu sei que os fãs das outras bandas do movimento grande podem não concordar, mas eu acho que é um facto. Era um facto. Era um facto. Não é que as bandas não tivessem a sua qualidade, o seu público, tudo bem. Agora, a maneira como se massificaram não seria possível sem ir ao Leme ou sem ir a conduzir a carruagem uma banda como os Nirvana. É verdade. Até porque eu acho que estamos a enquadrar e a falar muito no Nevermind dos fãs dos Nirvana. Porque é muito importante para a história deste disco. Porque é muito importante para a história deste disco e para compreender este disco. porque, de facto, o facto... Há pouco estava a dizer... Eles estavam à espera de vender... Aliás, estavam à espera de ter umas vendas razoáveis. E falava-se em 250 mil cópias na altura e que seria bom. e depois num disco que vendeu mais de 7 milhões de cópias e que ainda hoje se vende... Exato. Continua a ter vendido. Continua a vender-se seguramente. E isto para explicar o quê? Que, de facto, isto levou a banda para o topo da música. Porque o engraçado é que o Nevermind... Nós temos um dia a falar do Nevermind, está mais que visto. O Nevermind também foi um disco que tenha vendido muito inicialmente, não é? E se calhar foi um disco que depois foi ganhando o seu... Ganhando força. Foi ganhando força. E provavelmente essa expectativa de vendas vinha um pouco daí. Era não terem bem noção até que ponto o Nevermind tinha crescido. E se tinha... Olha, bastava terem tentado fazer uma telefonema para a Covilhã e saberem que na Covilhã todos os meus colegas tinham o Nevermind ou já tinham ouvido o Nevermind e isso faz com que depois o Inutro tenha sido recebido ansiosamente por milhões de pessoas. Portanto, há aqui de facto muitos factos associados depois ao Nevermind mas isto vamos quando falarmos sobre o Nevermind. Isto era mais para enquadrar um pouco e fazer perceber que de repente os Nirvana, uma pequena banda da época, de repente está no topo, Miguel, e está no topo da música e que de facto veio revolucionar aquilo tudo e como falámos, que eu concordo contigo, trouxe à boleia muitas outras bandas que ainda hoje fizeram uma carreira enorme, outras que já não existem. O Cássio São Nogarro, porque o Cris Coronel morreu e que... Os São Nogarro acabaram antes do Cris Coronel morrendo, não é? Sim, mas de qualquer maneira... Mas que já tiveram o seu momento de glória, sem dúvida. E com isto conseguimos enquadrar de facto a importância do Nevermind, o que estava a acontecer de facto em volta da banda na época e o espírito de cada um destes elementos da banda para a gravação do Inutro. Por isso é que achei importante de facto começarmos a falar um pouco isto, principalmente neste último ponto. O espírito de cada um deles estava para a gravação do novo disco, principalmente o espírito do Kurt Cobain, quem levava com tudo o que tinha de bom e de mau, especialmente aqui a parte do mau da fama. Exatamente. Depois, passando agora e fazendo este aponto para o Inutro, esta questão de forma como foi gerida a carreira da banda, como foi gerida a parte pessoal de cada um deles, principalmente do Kurt, que não foi fácil, como é do acontecimento de todos os fãs, portanto não foi nada fácil. Todos sabemos dos problemas e das histórias todas que aconteceram com o Kurt, com a parte pessoal, as depressões, as utilizações de drogas de formas constantes. As duas crónicas que ele tinha. As duas crónicas que ele tinha. Imensos problemas. E que levou a que este Inutro fosse escrito de uma forma muito pessoal. Portanto, há muito do Kurt neste disco, faz muito relato de todos estes problemas que ele estava a viver, toda esta perseguição dos mídias. Ele diz que está muito envolvido em questões médicas, não é? Há sempre um imaginário de doenças, de medicamentos. E a pressão dos mídias, até nem tanto em relação à banda, se calhar mais até em relação a ele, a toda aquela pressão que ele causava. A ele e ao casal que ele constituía com a Kurt no elevado. Que também não era fácil, não é? Também era uma questão fácil. E essa parte dos médicos e não sei o quê, e dos comprimidos, que vai muito a bater na parte emocional e de pressões que ele tinha, que eu estava a dizer, no estado físico do próprio Kurt. Acho que está lá tudo muito bem retratado e que acho que tornou, era um disco dos Nirvana, mas que se ele tivesse que querer fazer um disco de som dele, acho que isso estava lá. E também essa ideia do disco de som, por acaso, é interessante, porque até pode ficar mais, porque é um disco muito mais despido, não é? Parece um disco muito mais simples do que foi o Nevermind. Agora, isto não foi propriamente porque o Kurt Cobain quis fazer uma coisa mais pessoal só. A produção e a maneira como o disco soou também era uma resposta, não é? Foi intencional por parte da banda fazer o disco com uma produção diferente. Aliás, tem outro produtor, algo que se diz o Kurt Cobain, que sempre quis fazer um disco que soasse a Pixies, não é? Exato. E há Pixies e há Breeders, então a melhor maneira de falar a Pixies e Breeders é ir buscar o produtor deles. E ele tinha duas referências muito importantes para este disco também, para além do que tu estás a falar, que era a carreira à solo do John Lennon, que ele te fez questão de falar por diversas vezes, que pretendia também, tal como o John Lennon teve com os Beatles ali uma quebra com o seu passado e de fazer coisas diferentes, dos bons ou mais, um dia vemos-te falar disso, o John Lennon é o John Lennon e é um ícone da história da música, uma das pessoas mais importantes para a música, mas também tem coisas que são más. Mínimo, que são más. E o próprio disco do Bob Dylan, o No Blood on the Tracks, que ele referenciou muito para a gravação deste disco, que é um disco muito importante também para a história, um disco muito importante na discografia do Bob Dylan, e que ele apontou várias vezes esta mescla entre o Lennon, este disco do Bob Dylan, um pouco de influência para ele. Os Pixies, ele também referencia muito, portanto ele queria de facto algo diferente, portanto aí vou voltar a dizer a importância e da parte muito pessoal do Kurt neste disco, porque mesmo essa procura dessas referências vieram muito do que era aquilo que o... a maneira como o Kurt via este disco lá, o resto da banda poderia ter a sua opinião, acredito que sim, mas... Ele era o compositor, sem dúvida. Ele não era só uma questão de dizer o principal compositor, não, ele não era o compositor. Ele compôs praticamente tudo. Neste disco aliás só há uma faixa que é acreditada a toda a banda, o resto são todas do Kurt. E vê-se que é um disco de revolta, um grito de revolta do próprio Kurt. Sim, às vezes até demais. Às vezes há lá uns gritos que eram tão escozados. E quer na escrita, quer na própria composição musical. Então está lá músicas, que é mesmo esse grito visceral, está lá mesmo muito... Embora isso é uma característica importante, é que ao menos o Kurt Cobain tem uma questão. Há quem faça este tipo de gritos e seja uma coisa totalmente fake. Aqui não era fake. Não, aquilo era muito... Não só depois o Futuro Próximo nos mostrou que o Kurt Cobain tinha muitos problemas, como isso transparece no disco. Ou seja, eu posso... Os meus ouvidos mais polidos podem-lhes fazer confusão ouvir aqueles gritos, mas faz-me confusão. Isso é o que ele quer que aconteça. É esse sentimento e essa sensação que ele quer transmitir. É desconforto. E, de facto, é desconfortável alguns momentos das disco e alguns gritos, que musicalmente eu, se calhar, como produtor ter lhe dito para outro caminho, mas para relevar o estar de espírito dele, acho que funciona em pleno e são viscerais e sentem-se muito. Aqui talvez estejam das músicas mais viscerais que todas tenham ouvido. Se calhar não só as Nerveu. Sempre. Enquanto isto também, a gravação também não foi logo. Tivemos que esperar aqui algum tempo. Até porque depois alguns elementos da banda começaram a viver em cidades diferentes. O Kurt também tinha sido pai. Da Francis. Da Francis. E depois houve aquelas histórias todas ali entre o Nevermind e este Inutra. Estas histórias com a Cartney Love. Depois ganharam outro cara. Até se tornaram mais evidentes e sobressairam mais do que até as histórias dos próprios discos. Portanto, é conhecido. E se ajudou a aumentar muito a fama de... Esse é o lado mau desta história toda, sem dúvida. E, entretanto, as bandas lá decidiram que iriam então para estúdio com o Steve Albini. Portanto, como estavas a falar, eles acabaram por mudar para o tour, porque eles de facto queriam fazer algo completamente diferente do anterior. Por estes motivos todos que já falávamos, quer musicais, quer pessoais, por esta... Tudo o que envolvia, que andava a girar à volta de cada um dos elementos e da própria banda. E o Steve Albini era conhecido por ter aquela característica de ter um... O som era muito cru. Mas cru. E era isso que a banda queria. Era exatamente isso. Portanto, não era só uma questão de suar a Pixies e suar as outras bandas que estavam a influenciar na altura o Kurt Cobain. Eles sabiam que este produtor desconseguia dar isto. Certo. Aliás, até há uma história engraçada de que começou a aparecer na imprensa que o produtor seria ele e a banda ainda não tinha entrado em contacto com ele. E ele parece que enviou uma mensagem de algum... Não sei, como é que... em 91 ou 92, não sei o que é que ele estará enviado, mas enviou qualquer coisa. Uma carta. Uma carta, não sei. E que perguntava ao Kurt Cobain, isto é mesmo verdade, sou mesmo o meu produtor e a respeito do Kurt Cobain foi, és. Mas nunca tinham falado com ele. Portanto, não sei se isto é lenda, se é verdade. Mas, pronto, era um produtor já conceituado dentro do indie rock, do rock mais alternativo, sem dúvida. E depois tinha aquela característica, que ele também era famoso por isso, que era espalhar microfones pelo estúdio e tentar captar o som de vários ângulos diferentes do estúdio e fazer daquilo, apanhar cada ruidinho para que o som soasse quase como se estivéssemos... E parece que ele só era ao nosso lado a tocar, não é? Que é uma das grandes mais-valias deste disco. É aquele lado cru, rock, rock puro dessa produção. Não, mas vai buscar muito. Era um produtor que veio a buscar muito e que era isso que a banda queria, da essência da própria banda. Portanto, eles queriam ir buscar como a banda é na realidade, como a banda é ao vivo, como a energia que a banda transmitia acontecia para cima de um palco e mostrar aquilo que eles são. Porque, de facto, aí eu reconheço e por isso é que eu digo que eu entendo aqueles fãs que gostam mais do Inutro do que gostam mais do Nevermind. Volto a dizer, eu também sou fã dos Nirvana, mas gosto mais do Nevermind do que do Inutro. Mas entendo porque, de facto, neste Inutro essa essência, essa pureza da banda está lá registrada. O Nevermind é muito mais ambicioso na sua produção e aquilo é uma banda, mas não é só a banda a tocar, em termos de produção é muito mais rico. É verdade. E este não, este é assim e é assim por opção. Sim, e acho que isso vai lá buscar essa técnica de o espalhar, os discos todos, acho que está muito presente em todas as gravações, quer na questão, por exemplo, dessas vozes vistais do Kurt, quer na bateria do Dave Grohl, porque acho que é das coisas mais geniais que este disco também tem, a forma como conseguimos perceber cada detalhe da bateria do Dave Grohl. e que nos mostra que é que nos dá mesmo essa sensação que, de repente, a mão de um disco muito forte ao pé de nós. E isso é uma das grandes mais valias deste disco. Agora tenha havido duas concessões, pelo menos, o produtor foi este, sim senhor, mas fizeram duas concessões, porque eu imaginei a editora quando ia ouvindo o que eles estavam a fazer, devia ter o pânico instalado, porque isto não era outro Nevermind, longe disso. Mas, mesmo assim, eles ainda acederam a fazer o seguinte, que foi deixar vir o produtor, o Scott Lit, que era produtor dos R.E.M., que estava na altura mega na berra. É verdade. Os R.E.M. eram uma das maiores bandas do mundo, e o Scott Lit basicamente só foi chamado para polir os singles, aquilo que ia para a rádio e tal, para soar um bocadinho menos cru. E, de facto, são as músicas mais produzidas em que se nota isso. Mas, só fica, antes disso, porque a questão é essa, ele só veio já polir os singles que iriam sair, principalmente para as rádios na época, e mesmo para a televisão, não nos esqueçamos disso, já lá vamos, que a importância que a televisão teve com a MTV para o Nevermind. E eu só veio mesmo polir esses singles, porque na gravação do disco, que houve um pacto entre o Albini e o Kurt Cobain, onde eles disseram à editora que não iriam passar mensagem absolutamente nenhuma. Não iria haver contactos de nenhum elemento da banda ou da produção com a editora. Não iria haver contactos de ninguém com comunicação social. Portanto, não poderia sair absolutamente nada do que estaria ali a passar, até porque eles sabiam, quando mostrassem isso à editora, que se calhar eles não iriam chegar. Portanto, eles isolaram-se completamente durante as gravações do disco, que curiosamente fizeram-no em apenas duas semanas. Portanto, isso foi algo que o próprio Kurt pediu. Que é antigo. Foi que, ok, eles iam ficar fechados, gravavam de manhã à noite, eles ficaram só... Mas prometeram-lhes ficar rápido. Mas teria que sair rápido. E isso também foi uma das exigências do Kurt. Depois, quando aquilo começou a ficar finalizado e que eles começaram a mostrar, de facto, o material que tinham gravado para o disco, a editora teve que chamar, então, o Scott para polir ali alguma coisa... Para aquilo, pelo menos, para a TV, na rádio, talvez, não sei. Mas, obviamente, parece que o Steve Albini ficou furioso com isto e não gostou nada. Não, não. Aliás, há muitos relatos, que eu não sei confirmar-se, de facto, até a veracidade de cada uma, depois das histórias. Mas há muitos relatos que, quando o disco começou a ficar fechado e que, de facto, aí já começaram a disponibilizar material à editora, que o Scott Albini foi despedido pela editora e foi quando chamaram o Scott para polir. E ele ia gravar aquilo tudo. Ou ia polir tudo. E ele ia pelo menos polir algumas coisas. Já não havia tempo para polir tudo, mas que teve que polir algumas coisas, pelo menos para sair, mas que... E que o Steve Albini não achou muita graça, apesar que ele continuasse acreditado no disco como produtor do álbum. Pois, exatamente. Não o foi retirado. Não, há o que parece que o Scott Lee só terá mesmo feito esse trabalho com os tais... Aquilo que foi escrito como os singles e o que teria videoclip e pronto. Só dessas. Pronto, ali o disco também teve algumas curiosidades por causa a nível do próprio nome do disco. Portanto, inicialmente o nome escrito foi o I Hate Myself and I Want To Die. Muito bem, mas mais claro do que isto era impossível. Mais claro do que isto era impossível. Que depois houve algumas entrevistas quando se falou deste nome. O próprio Kurt, que disse que era um nome escrito por ele, que disse que era só uma brincadeira e que não era nada a apontar ou que ele nunca estava a passar mensagem nenhuma em relação a outras intenções que afinal depois veio-se a comprovar que havia essas intenções. Pois então, como acharam que isto era muito agressivo e já havia muitas questões ao Kurt em relação ao porquê deste nome e se isto não era algo muito pessoal e se ele não estava... Não, e ele ia puxar para ele as atenções mediáticas novamente e toda a gente perguntar ''Ah, queres morrer, mas queres-te matar''. E isso já estava a acontecer. Isso já estava a acontecer. Imaginemos se o disco te chamasse isso. E então depois passou para Verse, Chorus Verse e depois não acharam muito a piada também. Mas basicamente é o que é o disco, é a simplicidade do Verse, Chorus Verse. E depois então passou para Inutro, que não foi difícil depois convencer o Kurt a deixar cair este Verse, Chorus Verse, porque o Inutro tinha sido um poema escrito para a Courtney Love. E como era a mulher dele, ele gostava muito dela convencer a mudar então o nome para Inutro. E como era algo que a Courtney Love tinha feito, ele já achou piado. Porquê que era Inutro? Haverá alguma explicação? Eles alguma vez explicaram alguma coisa? Não, o próprio poema escrito pela Courtney... E daí de facto o nome do Inutro e o poema falaria um pouco sobre esse período em que passaram que era a Courtney Love, que era o Kurt Cobain. E o nome acabou por cair sobre o título desse poema da Courtney. Que ele escreveu para a Courtney Love, não é? Não, não, porque a Courtney Love é que escreveu. Ah, ok. Há mais uma música... Parece que há mais uma música... Por vencer o Kurt a mudar. E Alice cá também ajudou a mudar. Mas há mais uma música depois aqui mais para a frente, até bastante famosa, que também tem um pouco a ver com a Courtney. Não sabe até que ponto... A Courtney houve coisas durante a gravação, durante o período da gravação, que começou a gerar problemas, tal como a Yokohono. Pois é. Não sei se a gente diz que ela teve um papel parecido, não é? E neste disco há uma das coisas que... Foi a Yokohono do Nirvana. Houve coisas neste disco que, na altura, os produtores e a própria editora que não gostou nada, porque de facto a ideia era ficar isolados. Mas o que é certa verdade é que, durante pelo menos parte do período de gravação, a Courtney Love apareceu em estúdio e começou a estar em estúdio e que influenciou um pouco as escolhas do Kurt. Acho que o atacou muito pessoalmente pelas questões da voz, como estaria a voz dele, que a voz estaria mal e coisas que... Estou um bocadinho a revoltar. Uma parte dos fãs do Nirvana atribui-lhe bastantes culpas em tudo o que se passou. Não sei se justo ou injustamente, mas se calhar ela também o acompanhava mais porque também se apercebia da fragilidade em que ele estava. E apercebia-se que aquilo... os problemas estavam a ficar graves. Podia ser isso. Eu sempre sinto em relação às gravações da coisa, todos os relatos que há é que a Courtney pressionava muito o Kurt e que tornou o clima muito pesado, onde havia discussões constantes entre eles e ela também tinha problemas com drogas, tinha problemas com álcool, também era problemática já por si e isso nunca é bom, não dá estabilidade, não dá nada a quem também já tem os seus próprios problemas. Pronto, e musicalmente de facto é um disco mais variado e isso é uma realidade em relação aos discos anteriores, porque de facto há uma mescla musical. Enquanto, por exemplo, Nevermind é mais... uma coisa mais homogénea, mas também muito ela... é consistente, mas tudo ela é muito parecida de música para música. Sim, sim, sim. Estas variações são maiores, o que também torna este disco um pouco mais rico. Daí eu voltar a dizer que eu percebo quando as pessoas que dizem que gostam mais do inútreo, porque... Surpreende-nos mais. Música para música nós nunca sabemos o que é que iria acontecer. Enquanto que o Nevermind ficará nos surpreendia porque cada música, todas as músicas eram boas, portanto vinha outra e outra e outra, é um disco muito homogéneo, eu concordo com isso, é mais homogéneo que este. Este tem momentos que... musicais completamente diferentes do anterior e que nos vão surpreendendo. Às vezes pela positiva, outros mais pela negativa, digamos assim. Portanto, temos aqui algumas músicas, por exemplo, que era constantemente a rasgar, era mesmo pé no ferro, como a Tourette, como a Radio Friendly, como a Sentless Apprentice, que então esta é extremamente pesada. A Milk It, portanto, são músicas que de facto eram mesmo muito a abrir, muito fortes. Mas depois também temos faixas muito melódicas, como a Heart Shaped Box, que é uma música fantástica, a Rape Me, a Dumba, ou a Apologies. A Dumb, exatamente. O Penny Royalty também, um pouco. Que equilibravam muito o disco. Tornava o disco mais variado, isso é verdade. O disco mais variado e que chegaria a muito mais gente. Eu não o considero, lá está... Não, eu não acho que fosse ser variado, mas agora que ainda fosse chegar a muito mais gente, eu penso que não. De facto, tu dizes que parece-me bastante mais difícil que o Nevermind. Ah, sim. Mas por ser mais variado, pode dar para todos os gostos. E quando diz que chega a mais gente, por exemplo, estas músicas mais pesadas e mais agressivas, mas se calhar foi buscar um público que talvez não tinha ainda... Ou que até já estava aquele público que, pá, que quando a banda se massificou, se calhar achou que eles estavam a vender e tal. E se calhar quando saiu o Inútil perceberam, não, apesar de tudo, eles não se venderam. Eles fizeram um disco muito mais cru e arde do que se calhar estariam à espera qualquer fã dos Nevermind. Exatamente. Por isso é que eu separei aqui em dois blocos, porque acho que isso é bastante visível neste disco e vai aqui a buscar dois mundos completamente diferentes. E são estes dois mundos que tornam, de facto, o disco bom, mas que ao mesmo tempo também não fazem-me gostar mais do Nevermind. De facto, algumas destas músicas mais pesadas... A mim já me custa... É difícil também. A mim já me custa sempre o conceito e, de facto, está muito presente aquela coisa visceral e daquela coisa... É muito negativa demais e hoje em dia, com o que sabemos, ainda se torna mais negativa. Isso às vezes é bom, outras vezes é uma experiência pesada demais para quem está a ouvir música. E depois tem tantas... é um disco com... eu acho que as matérias são relativamente simples. Embora nós sabemos que à volta do Kurt Cobain, como também já aconteceu um pouco com o Jim Morrison, também aconteceu um pouco com isso, fazem-se quase tratados e dissertações de mestrado sobre uma palavra que foi dita e porquê e tentar ler duplos sentidos e triplos sentidos nas letras. Eu acho que este disco é até bastante transparente. As letras são bastante claras de alguém que, em primeiro lugar, sofre de problemas físicos, dores crónicas de vários tipos. Era famosa, eram conhecidas as dores famosas, as dores de estômago. Que o Penny Royalty é uma música muito nessa... era, portanto, algo que ele bebia para acalmar as dores de estômago. Ou um leite morno que ele também bebia para acalmar as dores de estômago. Penny Royalty até era para ter sido o terceiro single do disco e acabou já por não ser porque entretanto dasse a morte do... É certo, já estava planeado para ser single. Estava planeado para ser single e pedaça-morte do Kurt e acaba já por nem sequer transformar em single até para a letra que lá está. Porque ele fala, de facto, da questão das dores, mas também já fala de alguém que sofre depressão e que até está, possivelmente, quase a morrer. Portanto, eu concordo contigo que as letras... Acho que são tão transparentes deste disco. Acho que até transparentes demais. Por exemplo, logo esta música já mostrava o caminho que se calhar já ia na cabeça do Kurt. Por exemplo, o Dumbo. O Dumbo eu acho que é uma música, primeiro, das minhas preferidas deste disco e acho que é do mais transparente possível. O Dumbo, embora haja teorias do mais mirabolante sobre o que é que o Kurt Cobain queria dizer com esta música, mas eu acho que ele só quer dizer aquilo que está ali, acho que é tão óbvio. O Dumbo é falar daquelas pessoas que vivem a vida ou no 9 to 5 e chegam a casa e ficam a ver televisão até ir para a cama e vão para a cama e fazem isto todos os dias. É uma rotina e que, às vezes, ele até, em entrevista, até explicou bem o que é que era o Dumbo, o que é que era esta música e era isto. Ele diz que sempre ficou espantado como é que pessoas que têm esta vida, uma vida, às vezes, parece o mais cinzento que há. Portanto, uma vida, pessoas que até estão sozinhas e que só a verem televisão ou a ver, e conseguem ser felizes. São felizes assim. Ele diz que são felizes assim porque se tornaram-se, acho que algumas já são Dumbo, outras tornaram-se Dumbo para conseguir ser felizes. E esta música é quase uma música que ele olha com algum desdém para eles, mas também com alguma inveja. Ele também gostava de conseguir ser feliz. E não consigo ser feliz desta maneira. Sim, sim, concordo. E olha as leituras que há sobre o Dumbo. Basta procurarem, se escreverem no Google, vão ver montes de teorias. E quase para todas as músicas dos Nirvana, portanto, que estão... É também interessante que a música provoque este debate, mas às vezes as coisas são tão óbvias e tão claras que não vale a pena extrapolar, não é? Sim, aí acaba, a questão também da morte do Kurt depois também leva muito a... Exato, criou-se, mitificou tudo, não é? E ele mitificou este disco, mitificou a personagem do Kurt e a própria banda, não é? Portanto, isso é incontrolável, aconteceu com muitos outros, sem tirar mérito nenhum do trabalho e do que é a discografia dos Nirvana e do que é a importância dos Nirvana. Volto a dizer, é uma das bandas mais importantes do rock, portanto, vai ficar para a história, portanto, é por isso que eles tiveram a partir do lançamento dos seus discos, vai revolucionar tudo. Sim, eu nem consigo dizer que é só uma das grandes bandas dos anos 90, é uma banda... É uma das grandes bandas da história da música, sim. A história da música, a história da música, estou a dizer. Na altura nós achámos que, de facto, os Nirvana revolucionaram os anos 90, porque estávamos a viver os anos 92, Então, expressamos claramente que os Nirvana modelaram bem tudo a música como estava a falar. Provavelmente a banda que, olhando para todos eles e para todos estes problemas que o Kurt Cobain tinha e para a música dos Nirvana, é aquela banda que passou um fenómeno muito especial e um contexto muito especial e uma qualidade, e a qualidade da banda, é que fariam com que esta banda tivesse atingido o sucesso que atingiu. Porque é uma banda que tu imagines que, quando é criada e quando nasce, vai ter o impacto que teve. Não nasceu para ter aquele impacto. Eles nunca lhes passou pela cabeça, seguramente, que iriam ter o impacto que tiveram. E eram os verdadeiros rock'n'roll stars, como se conheceu. Um deles que parecia tão, apesar de já ser alguém extrovertido e divertido, era a figura que estava lá atrás a tocar a bateria e ver o frontman que se tornou, hoje em dia, o cushion fighter. Mas aquela coisa, aquela imagem que nós temos dos verdadeiros rock'n'roll stars, anos 70, anos 70, o Kurt assumiu uma posição dessas como se calhar houve poucos desde essa altura até agora. Exatamente. E isso ficou no olho do fracão. Era o centro das atenções mediáticas no mundo. Porque hoje não encontras aquela... Este tipo de figuras. É difícil encontrares este tipo de figuras com importância na música, mas depois que tanta coisa gira à volta deles, não só da música, que de facto tornam estes elementos um mito. Não têm vida. Já não há este... Aquelas figuras larger than life. Tiveste talvez a última, e mais recente, a Amy Winehouse, que acabou por se tornar também esse mito... Sim, mas lá está. A Amy Winehouse era mais de 27 anos também. Exatamente. Mas a Amy Winehouse foi mesmo... Só ficou conhecida por causa... Porque a sua qualidade era indesmentível, claro. Mas aí nós estamos a falar tanto numa questão... Por exemplo, a Amy Winehouse nunca vai lançar livros com as letras... Nunca vai haver livros com as letras delas, como a do Kurt Cobain. A Amy Winehouse foi mais pela questão do pessoal, aquilo que estava a acontecer... Ou seja, o mundo estava a ver em direto e a acompanhar semana a semana a dia a morte de uma artista, basicamente. Em palco, nas revistas, nos jornais, na televisão e estávamos a acompanhar a morte dela aos poucos. E isso foi um espetáculo decadente, mas também que pode deixar marcas para o futuro e se calhar fazer com que não se repita situações destas, não sei. Pronto, e este disco, o que é que me leva também, e quase como é um jeito de conclusão, a considerar, de facto, este disco também um disco bastante importante. Apesar de voltar a dizer eu ter gostado mais do Nevermind do que este, mas considero este disco também muito importante. Porque, de facto, julgo que tenha sido o disco do Kurt, e quando falo do Kurt Volteza que eu vejo, apesar de ser um disco dos Nirvana, acho que é um disco muito pessoal com o Kurt Correio, e acho que foi um dele que foi mais genuíno e sincero, um dele, de facto, expôs tudo aquilo que ele era... Não há aqui hinos para a geração dele como algumas músicas do Nevermind se tornaram. Não, isto é pessoal. Também tem muito pessoal. É muito pessoal. E que nos deixou, que não nos deixou, não nos deixaram hinos, mas, de facto, deixou-nos mensagens do que foi a vida dele e do que foi aqueles últimos anos, de tudo aquilo que lhe aconteceu. E, acima de tudo, acho que este disco depois mostra, além dessa sinceridade toda, mostra, de facto, todo o amor e toda a entrega que o Kurt tinha também em prol da música. Pouco mais do que a própria vida dele e do amor que ele podia ter à vida dele, porque, de facto, não a tinha da forma como se foi estragando sempre. Ele era apaixonado. Não só por fazer música, mas ele era um melómano também. Ele acompanhava bandas, ele sabia tudo da história de certas bandas. Era fã de várias bandas. E eu acho que ele meteu tudo nesse disco. Acho que ele meteu toda essa paixão e todo esse amor que ele tinha na sua escrita e que está muito patente neste disco e quis ser o mais puro possível antes de se ir embora, porque, volto a dizer, e vemos o primeiro nome que ele quis dar neste disco. Portanto, acho que a ideia dele de ir embora já estava lá. Portanto, ele quis deixar esse registro, quis deixar isso quase o testamento dele e um testemunho dele ao longo deste disco. E vemos até a última faixa, que é All Apologies. Que é uma espécie de humildemente... A única coisa que eu posso fazer é pedir desculpas. Pronto, basicamente. Ou seja, eu não consigo viver a minha vida normalmente, não consigo estar com a minha família, não consigo estar com a minha banda, não consigo estar no mundo. É pá, portanto, peço desculpa. É a única coisa que eu posso fazer. Se calhar, não sei se a ideia já seria essa, mas o estado de espírito que aqui está neste disco é muito claro de alguém que parece já estar prestes a desistir da vida. Isso parece-me óbvio. Não sei até que ponto isto será um testamento assim pensado dessa maneira, não é? Mas o estado de espírito que aqui está não deixa dúvidas, não é? Era para aí, provavelmente, que íamos caminhar e sabemos que foi assim. Eu acho que ele já mostrava muito disso. Eu acho que já não era. Acho que já houve coisas que já foram escritas em períodos que ele se calhar já pensou que iria fazer. Mas depois eu acho interessante o final do All a Pop. Primeiro é uma música absolutamente brilhante e eu gosto muito que ele diga que ele só pode neste momento e naquele momento da vida dele só pode pedir desculpas e só pode... Todo ele é constituído por desculpas, digamos assim, que tem de pedir a muita gente, mas ele diz que todos somos iguais, todos somos isso. All in all is all we are. E, portanto, é isto que é repetido como um mantra até ao final do disco, não é? Até ao final não, porque depois não há... Não esquecer que no disco vendido na Europa havia uma faixa escondida. Havia uma faixa bónus, sim. Pá, que podia ter ficado... Por exemplo, nos Estados Unidos não existia essa faixa bónus e ficaram melhor servidos. Por exemplo, eu não gosto nada da faixa. Mas há muita gente que gosta e eu não gosto nada dessa faixa bónus. Para mim, o disco acabava muitíssimo bem com o All in all is all we are. E é, termina o disco, obviamente. É assim um momento de mais... Depois de tanta fúria... De calma, de calma, de pressa de alguém que está a fazer também a pedir desculpa a ele próprio e a fazer as passas consigo próprio, não sei. Mas acho um final absolutamente fantástico de disco. É verdade. É verdade. É muito bom. É verdade. Pronto, e esta é um pouco a história do Inutro. Volto a dizer, de um disco muito importante também desta grande banda que é Os Nirvana. E que, de facto, achámos que apesar de gostarmos mais os dois do Nevermind... Mas o que faz 25 anos... O que faz 25 anos é este e que faria sentido e que também é muito bom. Portanto, abrimos aqui a caixa dos Nirvana com este Inutro. Aremos-te falar recentemente. Portanto, acho que o Nevermind vai ser incontornado até a própria história da banda. Por isso, acho que fica interessante este kick-off, este pontapé de saída com Os Nirvana com este Inutro. Fica muito bem entregue e acho que compõe sempre trazermos aqui bandas para Os Nirvana este Café Concerto. Portanto, muitas outras bandas ainda não falámos, mas Os Nirvana, volto a dizer, foi uma banda também que a mim me marcou bastante e com uma importância brutal na história da música. Portanto, é sempre um vídeo bonito de fazer. Portanto, este foi o nosso Café Concerto de hoje. Espero que tenham gostado. Os fãs dos Nirvana nos levem a mal, não gostámos mais dos Nevermind. São opiniões e gostos, mas também deixamos aqui um pouco da história do que se passou em torno deste Inutro. e o Kurt estará sempre aí, a história de ele estará sempre aqui e deixou-nos, de facto, extremamente importantes e isso é que importa. Muito obrigado por tudo. Até terça no disco. Até terça. Tchau. 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 Tchau.